que fosse uma carta cidadã respeitada por todos nós. Foi muito difícil a gente conquistar o direito de manifestação nesse país. E a gente quer continuar tendo direito de manifestação. A gente não precisa gostar um do outro. A gente precisa apenas se respeitar. A gente precisa apenas aprender a conviver democraticamente na diversidade. Jamais eu me importaria com alguém fazendo uma passeada contra o governo. Quantas vezes eu tive aqui, Eduardo Leite, os arrozeiros do Rio Grande do Sul fazendo passeadas e ocupando as planadas do Ministério com caminhões? Quantas vezes nós tivemos passeadas de caminhões aqui? Quantas vezes nós tivemos passeadas de médicos queimando velas aqui nas planadas do Ministério? Quantas vezes nós tivemos aqui passeadas e mais passeadas contra o governo e nunca aconteceu nada. Mas, desta vez, as pessoas não tinham pauta de reivindicação. Eles não tinham que reivindicar o governo. O que eles querem é golpe. E golpe não vai ter. Porque eles têm que aprender que a democracia é a coisa mais complicada para a gente fazer. Porque existe a gente suportar os outros. Obriga a gente a conviver com o que a gente não gosta, com o que a gente não se dá bem. Mas é o único regime que permite que todos tenham a chance de disputar e quem ganhar tem o direito de governar. Por isso, eu quero agradecer a vocês. Do fundo do coração, porque esse gesto de vocês aqui é uma demonstração de que aqui, neste país, é possível tudo. É possível discordar, é possível fazer passeata, é possível fazer greve. A única coisa que não é possível é alguém querer acabar com a nossa incipiente democracia que tanto sofreu já com o golpe da presidenta Dilma. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque ela é a única chance de a gente garantir a esse povo humilde que vive na periferia, dormindo na rua, consiga o direito de comer três vezes ao dia ou consiga o direito de trabalhar. É a única razão pela qual eu votei a ser candidato a presidente da República. É a única razão. E não vou deixar isso escapar, porque quando eu terminar o meu mandato, eu quero entregar esse país para vocês um pouco melhor ou muito melhor do que o país que eu recebi e com a democracia muito mais consolidada. Por isso, essa reunião tem um sentido muito grande para mim. Por isso, essa reunião é muito importante, porque não é fácil reunir os governadores, não é fácil reunir os prefeitos. E eu quero, depois o Rui vai falar um pouquinho, eu quero, no dia 27, fazer uma reunião com todos os governadores para a gente discutir os interesses do povo de cada estado. E eu não quero saber de que partido é o governador. A única coisa que me interessa é saber que ele foi eleito. E, se ele for eleito, eu tenho que respeitar ele, da mesma forma que eu quero que ele me respeite porque eu fui eleito. É isso que joga para mim. Por isso, companheiros e companheiras, eu estou vendo que as mulheres ainda estão em minoria no mundo dos governadores, porque só temos três aqui. haverá um dia que terá meia, meia ou um pouco mais de mulheres. Eu quero agradecer a vocês e dizer que, se Deus quiser, esse ano ainda vocês vão me ver visitando o estado de vocês. E quero dizer a todos vocês, vocês só não me atendem se não quiserem, porque em cada estado que eu chegar, eu vou procurar o governador para ir no gabinete dele, ver se ele vai me oferecer um cafezinho, porque eu quero tratar todo mundo da forma mais democrática e mais respeitada que um político tem que tratar o outro. Obrigado pela presença de vocês. E eu convido vocês agora para ir a pé até a Suprema Corte para fazer uma visita e nossa solidariedade à nossa presidenta Rosa Weber e ao nosso ministro da Suprema Corte. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês.